Que esmerda Tranquilo Que triste Tem dois aqui Ah Ele ia dar um pincel do caos e matou Pistoleiro Cuidado Alex Nossa Alex Eu jurei que ia acertar Nossa o bicho teve um rumo a Eric Nossa o bicho teve um... Nossa deitar um tiro Eric Wtf Nossa eu não vi esse Tu tá engraçado demais agora Nossa mas o Eric Os caras não partem Nossa Eu tava na tua câmera Nossa eu não esperava nunca por aquele respondor Nossa eu tinha tentado dar um tiro de sniper Nossa eu tinha tentado dar um tiro de sniper Acho que tem outro no meio Ruxando Vou jogar flecha Nossa que cega agora Wtf Mano você não viu de onde ele jogou a flecha Tu viu de onde ele jogou a flecha Lá de cima né Lá de cima velho Alex 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 Boa Ele jogou a flecha lá do buraco que tem aqui no teto Nossa cara o Robin 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 Pegamos direito Hum tem 2 ar-dan Tô sozinho aqui, tem um cara aqui só que tá aqui. Boa, boa, boa. Tô pegando. Tem que ir lá. Boa. Todos os inimigos foram eliminados. Tô pegando no fundo, eu vou deixar os flashes. Ou não. Boa, boa, boa. Todos os seus inimigos foram eliminados. Vou jogar ninho. Nossa, tá um tiro. Nossa, tô muito lagado. Nossa. Ele morreu do nada pra mim. Esse cara era macho. Ah, nossa. Vou ligar meu wi-fi, peraí. Tem um bloody shot. Morreu jogando. Boa. Tem um harddown embaixo. Nossa, boa. Que isso, o Alex jogou com o modo capiroto. Boa ideia. Pin shot do Alex. Pin shot do combo. E aí, Miranda. O que eu acredito é? O Arcano. O Arcano. O Arcano. Nice, nice, nice. O Arcano tem super já. Aqui que deu mesmo. Deixa eu ver. Quase, véi. Tá rafado o modo cedo. Ele estava muito violento. Aí ele estava criado muito forte. Ih, verdade. Tem um golpe de erro. E eu não vou contrair a reserva. Tá rafado, né? Caralho. Como assim?! Eu estava no negócio aqui! Vamos lá pra garantir o round, senão eu vou morrer. Equipe inimiga eliminada! Bom, eles vão pro fim do caso. Peguei um na escada Tem outro aqui Tá morto esse cara aí Boa, garoto Olha quem está lento Não pode ser Nossa Olha esse copeto Olha esse copeto Olha esse copeto como vai Nossa, peguei um cara Só atirei no vento ali Granada pegou Está indo pelo meio Nossa, o cara quer me matar de novo Boa Mata pro outro Tem mais outro no corpo que eu matei Nossa, e um atrás do outro Nossa, a gente já pegou Equipe inimiga eliminada Outro E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri